Pra elas balançarem É a fonte do funk, tá bom? Ei, Murilo Azevedo, já veio caralho, já veio luta Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mandela, não pra elas, só pras malditas Bate, bate, bate o boom Bate o boom Bate, 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 Pou batão, pou batão grandão Vem! 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 Oi! Vem! GDK! Pichinhos de saco Vem! 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 Oi! Vem! 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 Pela balança, hein? Vou meter ele a porrada, porra Bate, bate, bate o boi Bahia, bate o boi Vou me pedir a porrada, porra Bate o boi Me pedir a porrada, porra Que é pra batom, pra batom grandão Basculou no oculo Biggão Grandão Que bom batom, bom batom, bom batom grandão Vem, 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 oi Vem, 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 Vem Vem, 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 oi Vem, 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 Vem